Uma mega operação precisou ser montada para resgatar uma ossada humana localizada por indígenas na região da ilha do Bananal. Durante este período, o acesso à região é restrito, em razão das áreas alagadas. E nem mesmo os veículos 4x4 conseguem acessar a região, para que a perícia técnico-científica chegasse até o local, só mesmo com o helicóptero do Ciopaer. Em avançado estado de decomposição, não foi possível identificar marcas de violência. A ossada foi levada para o Instituto de Identificação, na capital Palmas. Familiares em primeiro grau do senhor Eduardo Viana de Brito deverão também fornecer material genético para exames, já que o homem de 52 anos desapareceu na região por volta do dia 25 de outubro. As buscas foram interrompidas quando não foram encontrados vestígios na região do possível desaparecimento. A ossada foi encontrada próximo a um retiro onde vivia o senhor Eduardo. Pertences recolhidos no local também serão periciados e poderão auxiliar a identificar o tempo de morte.